E aí turma, como é que tá? Tudo bem? Professor de Castro, mais uma aula de Aplicação Física para a turma do primeiro ano. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a origem do futebol aqui no nosso país. Revisando um pouquinho, nós falamos um pouco sobre a história do futebol, o nosso outro encontro. Hoje nós vamos falar como esse esporte chegou até o nosso país. Gente, assim, nós temos uma... a maioria dos esportes que foram criados, eles foram criados na época, por volta do século passado. O século passado é um século atrasado, a maioria deles. Alguns no século passado, no início do século passado. Então nós estamos falando de uma época em que o nível de informação era muito lento. Hoje nós temos, se você faz uma coisa aqui, você produz um material, uma música, um evento, uma informação, de forma imediata ela chega em qualquer lugar do mundo. Ela pode chegar em qualquer lugar do mundo. Mas nós estamos falando de uma época em que essa informação não era tão rapidamente assim. Então, às vezes até aconteciam coisas graves, tipo uma pessoa falecia ou aconteceu uma catástrofe, e aí você só iria saber dois, três, quatro dias depois, cinco dias, um mês, né? Porque o nível de informação ainda era muito lento. Então a mesma coisa aconteceu com a criação de alguns esportes, de algumas práticas. O futebol, quando ele foi criado, e a gente viu isso no nosso encontro, ele foi criado para um determinado grupo de pessoas. Uma classe de estudantes que moravam na Inglaterra, né? E lá pela Inglaterra, ele se difundiu ali pela Europa, pelos países de lá, e foi se arrastando. Como é então que esse esporte chegue até o nosso país? Ele chega através de um estudante mais conhecido como Charles Miller, né? Que podemos dizer, o pessoal conta que é o bairro do futebol no Brasil. Então como não tínhamos essa informação imediatamente, ele só chegou se uma pessoa viesse de lá e trouxesse. E foi isso que aconteceu. O estudante Charles Miller, ele veio da Inglaterra para o Brasil, em São Paulo. Aí ele trouxe as primeiras bolas, os primeiros uniformes, o primeiro entendimento de como era a regra e de como se jogava o futebol. E aí ele chegou até o nosso país, rapidamente, e ele se alastrou. Então, professor, por que o futebol na Inglaterra, ele era voltado para a classe mais liga e ele se popularizou tanto no Brasil? Porque aqui no Brasil, em vez de ele ser instalado nas escolas, ele foi instalado dentro das comunidades. Então nós tínhamos dentro das comunidades, dentro dos bairros, né? E aí ele rapidamente se espalhou. Na época, nós tínhamos dentro das cidades muitos perreños baldios, locais onde o pessoal pudesse praticar o esporte. Eram praças livres, que não necessariamente eram uma praça, eram perreños baldios, mas que a gente hoje considera como praça esportiva. E nós, e houve várias vivências do futebol naquela época, né? Com as traves de madeira, aí começou a se construir um campinho ali, outro campinho ali, e o pessoal foi aderindo. E rapidamente o futebol se espalhou pelo Brasil, com a vivência de pessoas praticando esse esporte no norte, no sul, no nordeste, no sudeste. Enfim, rapidamente o futebol se espalhou no nosso país. Então qual é a relação? A relação que o futebol se espalhou na Inglaterra veio com o Brasil. O que é que no Brasil ele é um esporte popular? Porque ele foi praticado dentro das comunidades, dentro do bairro, não ficou restrito a um local específico como foi na Inglaterra. Isso fez com que o esporte se popularizasse muito, e isso fez com que nós tenhamos jogadores, diversos jogadores, habilidosos, justamente porque aprenderam a jogar no espaço que proporcionou para eles uma habilidade maior, tá bom? Porque quanto mais dificuldade você tem de fazer alguma coisa, geralmente o mais bem feito você consegue fazer. Porque você vai superando as dificuldades e coisas que aconteceram com os jogadores brasileiros, tá bom? Bom, a gente espera que vocês tenham gostado desse pequeno resumo. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o negro no futebol, dando oportunidade a esse conteúdo. Um forte abraço e até a próxima!